Gordofredo, você poderia explicar o FDIC. FDIC é um fundo de direito creditório. Basicamente, eu quero financiar o meu cliente. Eu não quero usar o meu capital próprio. Eu tenho algumas formas de fazer isso. Uma das formas é pedir para o banco financiar o meu cliente, onde eu entro naquele acordo de CDCI. Crédito direto ao consumidor. Intermediado, eu sou a parte que faz a análise de crédito. Às vezes dá para fazer com o banco junto, mas nesse caso da Via, que tem uma operação de banco, eu faço análise de crédito, eu decido para quem eu quero emprestar, e aí você consegue ver nos níveis do banco, que é estabilidade na inadimplência, perda baixa, estável e por aí vai. Eu faço esse empréstimo. Eu não boto o meu capital lá. O banco financia o cliente para comprar o meu eletrodoméstico, por aí vai. E aí, à medida que o cliente vai pagando, eu vou repassando para o banco. Simples assim. Então, não é dívida minha. Por quê? Porque o banco está emprestando para o cliente, eu estou só intermediando a brincadeira. No caso do FDIC, ao invés de ser um banco aqui, intermediando a brincadeira, é mercado financeiro. Então, eu tenho um fundo de direito creditório, que faria o papel do banco. Esse fundo de direito creditório financia o meu cliente e eu faço novamente a intermediação. A questão que faz diferença é o quê? É que quando é um fundo de direito creditório, isso não entra no meu endividamento, contabilmente falando, certo? Então, não aparece, não vai aparecer mais aqueles 5 bilhões ali no endividamento, certo? Essa é uma parte de dicas de passagem que deveria fazer a galera pensar que tudo ali não é dívida, porque se eu consigo tirar 5 bilhões de fora da minha dívida do nada, é alguma coisa que não é dívida, certo? Mas, ok. Quando eu faço o FDIC, o que é? Ao invés de eu ter um banco financiando esse meu cliente, eu tenho o mercado financiando esse meu cliente. Então, a galera compra a cota desse fundo de direito creditório e esse dinheiro vai para financiar meu cliente, certo? No mesmo esquema, eu intermedio essa brincadeira, certo? Eu vou substituindo dívida nova, de acordo com regrinhas do que é aceitável ou não, vou substituindo dívida nova e vai vencendo aquelas. Vai substituindo dívida nova e vai vencendo aquelas. Basicamente isso. É a mesma coisa que um banco, só que feito pelo mercado. Espero que tenha ficado claro.